Fala, meus jovens, aqui é o Bahamult, bem-vindos ao mês 1, divulgando, dessa vez com ABIAS, The Forgotten Past, e eu já quero cacuetar uma coisa, obrigado a Oneway Games pelo acesso, e eu quero aqui uma coisa para eles corrigirem, eu vou aqui na opções, chegando opções, eu estou usando o controle, ele controle não fofa, rapaz, controle não fofa, aí eu tenho que partir por o que, exatamente, teclado e mouse, e configurar a resolução que eu quero, outra coisa seria interessante, ele marcar com a resolução que está atualmente, seria bastante interessante, mas fica aí a dica aí, para eles ajustarem, só um pouquinho, mas a música e os efeitos, deixa meus meus aqui na metade, ok, vou exibir número, vou exibir partícula também, não tem problema, E tipo, mas cadê o mouse? O mouse está tremendo a tela, é um terremoto, é um terremoto, rapaz, olha, desculpa, é, vamos, e, 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 e eu não consigo mexer no menu, com o teclado, nem com o mouse, nem com o mouse, E, 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 e Ah, e aí? Ah, tá. Ah, tá se mostrando aqui. Nice. Novo jogo, pra começar o novo jogo. Salvar pra gravar o progresso. Vamos começar o novo jogo, então. Vamos ver qual que vai ser o caos. Às vezes, penso no quão absorto somos. Um vasto e belo universo, com diversos povos e criaturas diferentes. Mas sempre existem aqueles que almejam o caos, destruição e miséria. Durante eras, existiram pessoas mortais capazes de coisas inacreditáveis, sejam elas boas ou ruins. E desde sempre, foi contada uma lenda sobre o maior e mais desvantável. Devastadora das guerras. Quando o deus da morte iniciar sua busca por poder, a lâmina leidária, empunhada pelo mais bravo dos guerreiros, comandando o maior e mais poderoso exército, se erguerá para a paz a todos com ceder. Essa lenda sempre me fez crer que algo está por vir, e dessa vez, não será um humano que nos fará sofrer. Será um ser de poder inimaginável. Mas eu também possuo esperança nesse herói, que foi mencionado, e creio ter encontrado ele. Ah, eu apertei o ar e o andreizinho. Ele está lá, está escrevendo, está lendo, o que está fazendo? Usa o analógico esquerdo para andar. Preciso buscar alguns sofrimentos. Eu estava escrevendo mais uma carta para aquele mago, ele estava escrevendo mesmo. A mesma que ele não me responde. Ok? Então aparentemente o mago está desaparecido. Para cima para interagir. Meus livros de estudo, histórias épicas e mais. Além de estudo, histórias épicas e mais. Além de estudo, histórias épicas e mais. Ainda de estudo, histórias épicas e mais. Além de estudo, histórias épicas e mais. Às vezes o mago está afastas. Não vai ser capaz das apoiá-las. Todos na ilha são gratos por você aqui, Leonor. Estaremos sempre pensando em você quando tiver uma aventura. Boa sorte, garoto. Então ele aparentemente é um Leonor. Uau, mulher alta. Boa sorte, Leonor. Obrigado, mulher misteriosa. Algumas madeiras e uma casa sem construção, ok? Essas travadas, eu acho que está pegando a gravação também, tá? É, não é... É, o frame rate está bem estranho mesmo, que tipo, tem hora que está nos 60 e tem hora que ele cai para 50, mas tipo, não é para ser tão grande e escurso assim no frame. Olá, Leonor. Estou guardando a entrada para o templo. Ouvi dizer que vai embarcar em uma jornada amanhã. Boa, hein, certo? Boa sorte, amigo. É, peraí, mas se é amanhã, por que você não deixa passar hoje? Pressione R e para a esquerda tem que tomar uma arma. Oh, oh. Boa, ok. Para baixo, para descer. Espera aí, é para descer para baixo, não é lógico. Não dá para jogar no teclado. Não dá para jogar no teclado. Se o mouse e o... Se o mouse, se o controle e o teclado estiver ligado... Se o controle estiver ligado no PC, você não consegue movimentar o personagem. Mas esses comandos aqui, não vou negar não. Esses comandos aqui estão bem ruins. Deixa eu usar a espada, ok? Peraí. Sugestão, por exemplo. Ah, vai interagir? Tipo, o para cima do analógico normal não está fazendo nada no momento. Então, beleza. Quando for interagir com qualquer coisa, eu uso o analógico digital. Porque se... Pensem comigo. Se o cara vai usar o analógico direito, no caso do controle, para trocar a arma, e provavelmente deve ser magia ou R, né? Ah, não! Ah! Não! O que? Oh! 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 Eu acho que eu fiz merda. Sete minutos de jogo, eu já fiz merda. Nice. Tipo, o sujeito só de melhora seria... Tipo, para interagir com as coisas, para passar o texto e tal, pô, deixa o ar. Não deixa um... Tipo, botão o ar para passar, ou... Ah! Tipo, para passar texto, alguma coisa. Tipo, vai interagir com as pessoas e tal, aqui, ó. Eu queria só de apertar para cima do analógico, porque o para cima do analógico não faz nada. E deixa o álbum digital, aparentemente, para... Ó, porque o analógico, aparentemente, o digital, o analógico digital, em tese, era para você se movimentar também. Mas, tipo, ó... Tipo, ó... O analógico normal, né? O analógico aqui, eu só faço uma movimentação para a esquerda e para a direita. Para interagir, eu tenho que apertar para cima do analógico digital. E para descer, eu tenho que apertar o analógico digital também. Não faz sentido. Para que você vai... Vai matar... Vai matar os controles? Vai matar todos os controles, que, que, que. E dá umas travadas, porque eu acho que está com um pequeno grande problema de... Ó, tá, uma de otimização. Mas, se não me engano, esse jogo... Eu creio que, se não me engano, esse jogo está em... Está em fã, mesmo que você já lançou. E tem que fazer alfa agora. Me desculpem. Uhul! Poção! Agora eu tenho que voltar para casa. Vai, vai, vai. Volta, 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 volta. Ia, ia, ia. Vai, vai. Eu confio. Eu confio, herói. Você conseguirá. Vai. Speed one, speed one. Pa, 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 ram. Momente, speed one. Visualmente, até a HUD tem que dar uma melhoradinha... Para poder ficar mais compreensível as coisas. Mas, aqui, ó. Já tenho a poção. Vamos para casa. Acho que eu vou mimir. Vou eu mimir. Ah! Japskaris! Tem alguma coisa acontecendo? Será que tem alguém atacando a ilha? Já dormi o bastante. Ah, não. Estão atacando a ilha. Quem pode se fazer ao que eu estou alegre? Uau! Realmente, está caro ainda mesmo. Já sabe que o cara conseguiu deixar ele levantar, tipo, a casa sem construção, mas o cara conseguiu levantar uma porta. Ok. Momento de andar de ônibus. E eu acho que a pedra... Acho que a pedra tentaria me pegar, eu acho. Aí. Tentou. Para garantir que eu não volte, eu acho. Pressione para sempre para entrar no... Meu Deus! Leonor, alguma coisa tem o fogo na ilha. Matou Arthur. Entrou no templo. Por favor, corra antes que seja tarde. Ok. Minha nobre dama, eu irei. Eu, Leonor, irei. Não, eu irei nesse templo maluco. Com as minhas cinco possui de vida e o meu todo poderoso level 1, mostrei do que eu sou capaz. E essas pequenas travadas no jogo que estão me incomodando para um dedéu. Olha, eu poderia falar que era problema do meu PC, mas, tipo, meu PC, por que que parece que consegue rodar um Cyberpunk 60 FPS? E olha que o Cyberpunk é mal otimizado para o dedéu. Ele dá essas travadinhas em meio de pulo. Cara, isso é tão ruim. Nossa, e tipo, isso aqui é outro BO também, né? Pressione B para sair e A para continuar. Não, o B é um botão para voltar. Se você, lógico, se você estiver no Playstation, é um bolinha, né? Tipo, o bolinha é um botão para voltar. Você nunca deixa, tipo, para voltar para o jogo, para sair desse menu de pauses. Vamos lá, eu acho que eu consegui subir. Ou será que eu morro antes? Ah, ele não tem altura, porque... Claro, agora as plataformas caem. Oh, quase não subi, hein? Cara, por que eu... Agora que eu percebi... O... O... O level... Tipo, visual... Tipo, uma coisa que eu não vou negar não, é que, tipo, visualmente ele está bonito. Ele está, ele está bonito. Ele tem algum pixel até aqui bem trabalhadinho. Mas tem umas coisas de programação que eu preciso ajustar muito. Por exemplo, a pontuação. Olha o tamanho que está o número da pontuação. Deixe o tempo imediatamente. Olá, o Manu. Agora é, o Maguinho agora virou o esqueleto. Saia daqui antes que as coisas piorem para você. Minha existência e meus objetivos estão além da sua compreensão. Objetivos? Existência? Quem é você? Eu sou o Tanatos. O deus da morte. Que que que... O deus, o que faz aqui? Isso não me interessa, Manu. Essas ruínas são importantes para mim. Eu as terei a qualquer custo. Você matou meu amigo. E juro que farei você pagar por isso. Um pequeno preço se pagar. A paz está mais próxima do que imagina. Você fala de paz, mas semeia o caos. Eu vou te impedir. Um mero mortal pode me... O quê? Não! Oh não, agora ele vai virar um Super Sonic. Que sensação é essa? É, o cara virou Super Sonic agora. Sinto o poder das Ronas do equilíbrio. Esse poder. Ele vai virar um Super Sonic. Essa força de vontade. Mas visualmente está bem trabalhado. É só um ajuste mais técnico mesmo. Preciso sair daqui. Agora ele salve o Power. Será que eu consigo? Sim. Vou tentar. Ah, ele não vai brigar com o deus da morte. Vou deixar o mundo estar nas minhas mãos. Ah, ele está ao tempo. Pegou fogo. Ah, agora é o título. Uh, title card. Agora é em title card. E olha, visualmente está muito bonito. Mecanicamente falando, ele está muito ruimzinho. Olha o tamanho agora que está a fonte. Voltou meio que normal a fonte agora. Oh, início. Desculpa também a desenvolvedora. Eu não lembro se é a minha desenvolvedora BR ou não. Mas é, é que a mecânica tem que dar uma melhoradinha nessas mecânicas aqui. E nessas engasgadas. Uh, posso morrer. Mas eu estou vendo o meu... O meu pequeno olho de exploração diz que tem algo para cá. Haha. E... Não tem? What? Como eu me coloco em uma passada secreta? Não tem nada. Nada. Caraca, a passada secreta não tem nada. E sou triste. Nossa, sou muito triste agora. Uma passada secreta sem nada. Essa foi... Foi triste. Moeda de prata coletada. Opa, peguei uma poção. Eu acho que é uma poção de mana, aparentemente. Ué, e aqui também não tem nada, aparentemente. É, é uma poção de mana. Está escrita ali. É, aqui, ó. Agora aqui tem uma passada secreta e tem um tesourinho. Ué, e não tem uma chave? Tem que ter chave? Tá, onde vem esse esqueleto, meu amigo? Meu Deus! De onde estão vindo esses esqueletos? Tá, aparentemente a gente vai ativar alguma coisa. Ué? Ah, eu tenho que apertar para cima do baú. Tá. E outro baú não tem. Caraca, como assim? Os baús são secretos, mas não tem nada. Ah, agora me desmotivou a explorar. Pô, você tem baú que pode ter uma coisa e tem baú que não pode ter nada. Para que eu vou me matar explorando, então? A música por enquanto está boa. Tipo, é, tá bom, mas não sei se foi uma boa escolha para uma música de primeira fase. Aqui, ó. Ué, tem uma armadilha aqui. Uou! Yes, eu tenho uma maçã. Mas, tipo, se eu aperto pause, aonde eu acesso esse menu? Eu não sei. Eu não sei. Eu não consigo ver quantos itens eu tenho de casa. Só sei que eu estou coletando. Então, me lembrando um pouco... Nossa, esse esquema de menu é de resultado, me lembrando muito a lenda do herói. Nossa, me lembrando muito a lenda do herói. Não é pouca coisa, não. Seja bem-vindo ao mapa, que será o seu lugar aonde você irá conhecer mais sobre este mundo e irá selecionar sua próxima jornada. As fases estão numeradas de acordo com a sua progressão. Quanto mais fases completar, maior será o seu número exibido. Utilize Y ou V... Ou... Eu acho que isso é um V ou é um U? Agora fiquei confuso. Para ver os controles a qualquer momento. Fases vermelhas são as que não foram completadas. Fases verdes foram as que foram completadas. Fases douradas estão escondidas e possuem um nível de dificuldade maior. Ok. Deve funcionar tipo um Mario World. Um Super Mario World. Ué. Tá. Agora aqui nesse menu... Eu consigo usar o teclado para movimentar o personagem. Eu uso as setas para movimentar. Pronto, save. Mas no controle, não funciona. Só funciona o quê? O analógico digital. Nossa, aos desenvolvedores eu recomendo muito que dê uma revisada um pouco mais... Um pouco mais profunda nessa programação. Então é isso. Já deu o tempo já. Mostrei a introdução do jogo. Então é o suficiente. Deixa eu conseguir entrar. Monstros, e agora essa neboa pairando sobre a ilha. Preciso chegar logo a Bowen. E quando eu aventuro em direção a Bowen, vou ficando por aqui. E vejo vocês entre cavernas e espinhos. Ok. Até o próximo vídeo divulgando. Abraço. Inscreva-se no canal. Seja membro. Quem ainda não for membro do canal. Agradeço. Ou ajudando o PicPay também. O link está na descrição. Uma pequena ajudinha também. Um pouco é demais. Agradeço o apoio de todo mundo. E quem acompanha o canal até hoje. Grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?